Fala galera do YouTube, beleza? Galera, hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 13 de outubro de 2016. Essa semana, a semana do dia das crianças, que não tem nada a ver com o vídeo, mas é uma semana muito especial para mim. Por que, bó? Porque galera, acabamos de completar no nosso canal 20 mil inscritos, tá? E nesta mesma semana, nós batemos a marca aí de 1 milhão de visualizações no YouTube, galera. Meu, vê se não é para estar feliz pra caramba, cara. Na mesma semana que você chega a 20 mil inscritos, você chega a 1 milhão de visualizações no YouTube. Eu só tenho a agradecer de verdade, pessoal, por tudo que vocês aí de cara têm feito por mim. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu espero que com os meus vídeos eu consiga retribuir essa felicidade de alguma forma. É claro que o canal precisa de muitas melhorias ainda, tá? Algumas pessoas reclamam, ah, Bob, às vezes você demora demais pra lançar um vídeo. Não é, galera. Eu, particularmente, eu não vivo de YouTube, tá? Eu tenho outros projetos na minha vida, tá? Eu trabalho, eu estudo e quando tenho tempos vagos, eu faço vídeos pro canal, ajudando aí a todo mundo que assistiu meu canal e também aos novos usuários que chegam e aqueles também que vêm dar o dislike, que eu ajudo também. E aqueles que só assistem o vídeo, curtem o vídeo, mas não vai lá e deixa o joinha. De verdade, agradeço a todos vocês, tá? Críticas positivas, críticas negativas, são sempre bem-vindos ao canal. E você aí que me xinga aqui embaixo nos comentários, cara, não é muito melhor você chegar e me fazer uma pergunta pra me tentar solucionar o seu problema. 99% dos meus inscritos, eu respondo, tá? Nas horas que eu tô indo pro serviço, eu vou ali respondendo pelo celular. Nas horas que eu estou fazendo diversas outras coisas que eu estou parado, eu tô sempre ali, ó, no celular respondendo meus inscritos. Nada melhor do que vocês aí de casa para comentar aqui embaixo e saber que eu respondo a todo mundo. Não só aqui no YouTube, tá? Temos um grupo do WhatsApp, temos um grupo no Face e eu tento ajudar todo mundo da melhor forma. Mais uma coisa, galera. Veio aqui no canal, xingou, eu nem olho, tá? O canal já é filtrado pra não ter nenhum tipo de palavrão, nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de nada que venha ofender aos inscritos, tá? E a mim. Então, não perca o seu tempo vindo aqui me ofender e falar besteiras, porque isso daí o moderador do YouTube vai e joga pro lixo, tá? Eu simplesmente nem olho. Mas, deixando isso à parte, galera, muito agradecido de coração. Conto com o apoio de todos vocês, vamos chegar a 30k agora. Essa é a nova meta do canal. Pra quem tinha apenas uma meta de 10 mil até o final do ano. Nós batemos 20 mil, vamos buscar os 30 mil e eu conto com a colaboração de vocês. Mas como, Bob? Simplesmente compartilhando o vídeo, curtindo pra que cheguem outros usuários do YouTube e indicando o nosso canal. Só isso. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Um vídeo à parte. Não é o vídeo do dia, tá? Sexta-feira vai ter um vídeo aqui no canal. Sexta-feira é amanhã, né? Dia 14. E eu conto com vocês aí pra deixar o like e compartilhar com os amigos. Beleza? Então, por hoje eu fico por aqui. Um enorme abraço do Bob. Eu fui. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.